E isso cria uma nova era de comércio, né? Então tem muitas oportunidades surgindo a partir do momento que você está sempre conectado e que você tem tanto volume de pessoas e de tempo nessas plataformas. A gente olha como uma linha do tempo que antes a descoberta e a conversão era na loja física. Então você só tinha loja física para descobrir e converter. Depois surge o e-commerce, cria-se mais uma oportunidade ainda muito no desktop de descobrir e converter. E hoje a gente vive uma era omnichannel ali misturada com o mobile first. E eu vou explicar por que eu acho que é misturada, mas por que ela vai ser tanto tempo omnichannel? Por quê? Porque efetivamente as pessoas ainda continuam comprando na loja física. Existe uma preferência grande de comprar na loja física. Elas gostam de comprar no desktop quando estão na casa delas. E isso vai continuar existindo e tem gente que vai migrar para comprar diretamente no mobile. Então assim, este mundo de omnichannel vai continuar existindo por muito tempo. Algumas categorias vão migrar mais rápido para o mobile first commerce. E aí a gente olha para o futuro, acho que tem muita coisa que ainda não sabemos. Mas a gente olha immersive commerce como uma das próximas, ou uma tendência dos próximos anos. E aí a nossa conclusão aqui, que é a descoberta, já é mobile first. O consumo é o omnichannel. E isso é bastante determinante para a gente que está aqui nessa sala. Porque a gente pode medir errado se a gente não entender que a descoberta, o volume de descoberta, o tempo que as pessoas estão, é no mobile, mas elas vão comprar em diferentes canais. E como o Facebook é uma plataforma que tem 90% dos seus usuários mobile, e o Instagram é uma plataforma 100% mobile, a gente entende que não existem verdades absolutas neste negócio ainda. Por quê? Porque o celular é um meio de rápida adoção. Mas existem aprendizados, e a gente está numa posição bastante confortável dos aprendizados, dado essa penetração que a gente tem de dispositivos móveis. Então a gente separou aqui sete aprendizados dos últimos meses. Não vou dizer que a gente tem verdades absolutas, a gente tem aprendizados. E provavelmente daqui a 12 meses, quando a gente estiver aqui de novo, vamos ter novos aprendizados. E o Facebook é uma empresa que tem realmente a visão, no caminho do mobile, fez essa transformação do negócio, e como tem muitos usuários, a gente tem essa mentalidade do aprendizado, e de como que a gente testa, aprende, testa, aprende, e compartilha isso com os nossos clientes. Então parte do papel de qualquer diretor de negócio, ou qualquer pessoa que trabalha no Facebook, é ajudar o negócio de vocês a crescer. Então nossos aprendizados são nessa linha. Primeiro aprendizado, a tela menor não é pequena. O que isso significa? A gente fez um estudo com o Sales Brand, num laboratório, para testar a mesma mensagem na televisão, e a mesma mensagem num celular, e ver o que aconteceria. Então é um estudo olhando como as pessoas olhavam, batimentos cardíacos, suor, toda aquela coisa. O que a gente entendeu em primeira mão? Esse estudo mostrou que o engajamento emocional é igualzinho na televisão ou no celular. Não existe diferença de engajamento emocional. O que existe é, a televisão é uma tela maior de forma absoluta, e o celular é uma tela menor de forma absoluta. Mas relativo ao seu olho, o celular é uma tela maior. Por quê? Porque entre você e a televisão existe um monte de coisas que te dispersam, ela não está próxima dos seus olhos. Então exige muito mais carga cognitiva do cérebro para capturar a atenção, para entender uma mensagem. Enquanto no celular, embora ele seja menor, ele está muito próximo do seu olho, o nível de atenção é muito alto. Então a gente fala que ele gera ali um entendimento e um nível de atenção, um entendimento da mensagem muito mais rápido. Então aí eu mostro esse slide, porque eu acho ele muito bom, que mostra que a tela menor não é pequena, né? Ela realmente, relativamente ao seu olho, está muito próxima. E se a gente olhar isso no nosso dia a dia, a gente vê, né? Quando você está na sala conversando com pessoas e assistindo televisão, é possível. Às vezes tem alguém do seu lado falando, e você olhando para o celular e você não consegue nem ouvir o que a pessoa está falando. O nível de atenção realmente é muito grande e é um estudo científico mostrando isso. Feed e velocidade. Feed é o espacinho, né? Aquele post do Facebook ou do Instagram. E a gente fala que ele é igual a velocidade. Por quê? Porque comparando as duas plataformas, a mesma plataforma, o Facebook, no desktop e no celular, as pessoas absorvem conteúdo, consomem conteúdo de forma mais rápida. Isso tem a ver com o nível de atenção que a gente falou lá, né? Um aprendizado vai conectando no outro, vocês vão ver ao longo dessa apresentação. E a outra coisa é que... Ui! Estraguei tudo, gente. Imagem é rapidamente capturada, né? Então, esse é um outro aprendizado nosso. A gente precisa de 0,013 segundos para identificar uma imagem. E aí vocês deveriam passar por essa imagem nesse tempo. E a pergunta seria se alguém não viu a imagem. Mas acho que a pergunta mais importante, alguém não viu o que é uma Kombi azul com teto branco? Tem alguém que não conseguiu capturar isso? Rapidamente a gente captura. Por quê? Porque o cérebro processa imagens 60 vezes mais rápido do que palavras. E essa é uma plataforma muito de imagens. Dado o nível de atenção, data a velocidade com que a gente passa no feed. Então, a gente vê que no feed as pessoas precisam de 0,25 segundos, que é basicamente 20 vezes o tempo que vocês tiveram da Kombi, ali quando eu passei certo, né? Porque eu estraguei um pouquinho o jogo. A gente tem o dobro do tempo. Imagina a quantidade. Parece pouco tempo que você passa num feed, mas a verdade é que você consegue entender muita coisa. Por quê? Porque a gente tem uma capacidade de processamento de imagens muito boa. Poder do vídeo. Vídeo é, sem dúvida, rockstar na plataforma e no celular. 20% do tempo digital. Segundo a Cisco, 75% do tráfego de dados em 2020 será de vídeos. Então, efetivamente, muito importante. Hoje no Facebook, esse é um número global, são 100 milhões de horas de vídeo assistidas por dia. É muito vídeo. É, sem dúvida, a estrela da plataforma. E ele vem evoluindo muito, né? Então, quando a gente olha... Agora não mudou. Quando a gente olha, por exemplo, se lançássemos Star Wars há cinco anos atrás, provavelmente seria com teaser. Ao longo dos últimos cinco anos, a coisa das fotos, da imagem, muito fortes. Agora, já com os vídeos. E eu diria que já também vem com a questão de realidade virtual e com os vídeos 360. E, obviamente, isso cria muito mais interação. Sem dúvida nenhuma, aumenta muito a retenção e o nível de interação das pessoas com a sua mensagem. Eu acho que essa é uma das apostas do Facebook. A outra aposta do Facebook é o lançamento que a gente fez alguns meses atrás. Esse é o Jornal da Band. Passa na televisão e no Facebook ao mesmo tempo, ao vivo. E live é, de novo, uma outra estrela dentro da plataforma. Então, são dois caminhos de vídeo que a gente acredita muito. Vocês devem ver várias pessoas fazendo os lives ao redor do mundo, criando bastante engajamento e interação com a rede, com a comunidade. A gente hoje já tem algumas marcas nossas fazendo promoção com live. Então, tem um e-commerce grande que fez uma promoção de sapatilhas algumas semanas atrás, usando o live, criando um momento enquanto estava live de promoções. Então, tem muito exemplo interessante nessa frente. E se vídeo é muito importante, como capturar atenção? Então, isso é um meio de altíssima tensão. Se é rápido e se vídeo é muito importante, aqui valem algumas dicas de como a gente captura atenção no celular. Então, primeira coisa, tem um juiz. O juiz é o dedo. O dedo é o juiz. Ele decide. E lembra, a gente não está mais competindo com marcas. A gente está competindo com a foto do meu sobrinho, com a foto dos meus amigos. É com isso que a gente está competindo como marcas. Então, muito importante ter relevância. E aí, eu acho que vem um aprendizado interessante, quando a gente... Todo mundo que pensa aqui em televisão e em vídeo, pensa numa construção que começa aquecendo e conta um clímax no final, né? Que é a construção dos filmes de 30 segundos. No feed, ele acontece muito mais com o cardiograma. Então, você tem que capturar a tensão. Aí, você conta a história, captura a tensão e mantém ele sempre conectado. Então, eu acho que esse é um dos aprendizados mais importantes. E aí, eu vou passar para vocês alguns exemplos. Mas eu queria dizer que, dentro dessa nossa forma de contínuo aprendizado da plataforma, o que a gente viu, esse é um dado mundial, é que as pessoas que assistem, os primeiros três segundos, 65% delas chegam aos 10. E das que chegam aos 10, 45% chegam aos 30 segundos. E 30 segundos é só uma forma como a gente estudou. Poderia ser 15 segundos, poderia ser 2 minutos. Não tem fórmula correta. O mais importante é realmente vocês fazerem um cardiograma. E aí, a gente pensou em dar algumas dicas aqui de como fazer esse cardiograma, como ganhar essa tensão, né? Então, a primeira é, capture a tensão o mais rápido possível. Logo no começo, eu diria que até o primeiro frame é muito importante. Use, teste tudo o que você faz sem áudio. Por quê? Porque 85% dos vídeos do Facebook são sem áudio. Então, eu não estou colocando áudio aqui nos exemplos que a gente vai ver. Explore o visual. E aí, tem um pouco de descontração. Reinvente, reconstrua, porque a plataforma permite isso, né? Então, o primeiro exemplo, eu gosto muito. Todo mundo viu que é o drive-thru to McDonald's no primeiro segundo e que quem tem pressa passa no drive. Mas olha o brilhantismo do cardiograma. O cardiograma acontece, você fica esperando. Esse vídeo tem dois minutos e tem altíssima retenção. Porque você fica esperando a próxima história, né? Qual é a próxima coisa, eu diria, inusitada, quase bizarra, que vai acontecer nesse drive-thru, né? Mas, desde o princípio, está clara qual é a mensagem. Vocês já entenderam a mensagem? O herói está ali na tela, de cara, para vocês. Eu não vou ficar aqui os dois minutos nisso. E eu gosto bastante. Vamos terminar agora. Vou passar para o próximo. Mas tem de tudo, né? Acontece o cardiograma com brilhantismo incrível. O outro exemplo que eu gosto bastante é esse de Absolute. Por quê? Porque ele também captura a sua atenção o tempo inteiro como um cardiograma. E a outra coisa é que ele tem música. Ele não tem som aqui. A gente tirou o som, mas ele tem música na luz, na forma como ele foi criado. Então, imagem muito importante. E aí, quando a gente fala dessa história do som, a gente diz que o silêncio faz barulho. Olha como nesse exemplo de seda também tem som. Tem som acontecendo. E aí tem mais uma coisa que eu acho que é uma outra dica. É como é que você usa o letreiro? Como é que você usa gráfico para contar história também? Porque ajuda a contar história. Porque a gente tem alto nível de atenção e está muito perto do nosso olho. Então, assim, tem ritmo nesse filme. E eles usam texto aí não só como palavras, porque a gente já sabe que as pessoas absorvem melhor imagem do que palavra, mas quase graficamente contando a historinha, né? Então, funciona muito bem. E aí a gente coloca aqui um outro exemplo, que é da reconstrução. Áreas para explorar, esse exemplo é de Dafit. Eles misturam a experiência do celular, a experiência de compra, com os produtos e com a caixinha que chega fisicamente. Então, assim, era um carrossel e ia contando essa história. Então, assim, reconstrua mensagens curtas, simples, mas inovadoras. E aí a gente pôs aqui alguns outros exemplos. Eu gosto muito desse do McDonald's, que está ali, que é o terceiro, porque ele quase poderia ser produzido no seu celular, né? E ele tem aquele movimento, ele tem uma reconstrução simples e inusitada. Então, aproveitem o poder do vídeo, mas saibam capturar a atenção e a gente também está aqui para ajudar isso. Relevância é chave. E aí é a história da segmentação, né? Facebook tem muita forma de segmentação. Não sei se todo mundo sabe disso, mas, assim, a gente tem muitas formas de ajudá-los a ter precisão na sua mensagem. Então, a gente tem as coisas nativas do Facebook, vocês estão vendo como demográfico, como localização, interesses e comportamento. E aí, quando a gente fala em interesses, por exemplo, só para ter uma ideia de como é uma máquina de aprendizado, você não precisa clicar em nada para que a gente entenda que você tem interesse e te apresentem só coisas que sejam relevantes para você. O fato de você passar mais devagarzinho no feed já é uma demonstração de que você tem atenção naquele assunto. Ou se você passa com extrema velocidade, que você não está interessado naquele assunto. Isso faz com que a gente apresente para o consumidor coisas que sejam adequadas para ele. Então, é muito... É, na verdade, uma máquina de aprendizado. Do outro lado, a gente tem os dados de vocês, que vocês podem usar para criar audiências customizadas. Então, vocês podem pegar os visitantes do seu site para retargeting. Vocês podem usar o CRM de vocês também, para ser trabalhado dentro do Facebook. Criar essas audiências customizadas. E é o que a gente chama de lookalike. Então, você tem uma base de clientes, são seus clientes premium ou com alguma característica, que vocês podem tentar encontrar o próximo milhão deles, similares, dentro do Facebook. Então, é uma outra alternativa de segmentação. E aí, por último, a gente tem os dados de terceiros com a Experian, que tem renda familiar, classe social, enfim, diversos dados. E também serve para alguns produtos nossos, como a história de conversões offline. Então, na loja física, por exemplo, se você captura CPF dos seus clientes e quer saber se eles foram impactados por alguma campanha, você pode subir essa base de CPFs via Experian. e ela consegue encontrar este público dentro do Facebook, para que você veja no modelo de atribuição qual é o impacto disso na sua campanha ou nos resultados do seu negócio. E aí, no próximo, eu uso só um exemplo de geolocalização, que eu gosto bastante, mas tem vários outros. Esse é um exemplo do Burger King, e aí a gente abre direto um mapa. Então, imagina que você tem 80 lojas físicas, por exemplo. Você pode efetivamente ter na sua página do Facebook essas 80 localidades e a gente distribui o seu anúncio com o mapa para a proximidade, para a loja mais próxima dos consumidores que estão ali comprando uma região, um raio de 1 quilômetro, um raio de 10 quilômetros, ou o que você definir. E isso também é interessante para o e-commerce, né? Então, a gente fez alguns testes e um deles é com moda, de comprar raios perto de shopping centers no sábado à tarde, porque a gente sabe que muitos e-commerces têm melhores preços, ofertas interessantes. Também funciona para isso. É uma forma diferente de segmentar e de encontrar o seu público. Explore cada etapa do funil. A gente tem, na verdade, produtos para o funil inteiro. Eu sei que a gente em e-commerce tem muito, a gente, especialmente em ano de crise, está muito refém da conversão, né? Está todo mundo trabalhando lá embaixo, na parte baixa do funil, para tentar cumprir o ROI. Mas a nossa experiência mostra que os clientes com melhores resultados e crescimento de negócios são os que sabem explorar bem o funil. E tudo que você cria em cima do funil, na parte de reconhecimento e de consideração, pode ser usado como audiência para você, na parte baixa do funil e no retargeting. E a gente tem produtos para isso. Então, assim, explore os recursos do Facebook. Realmente, abusem da gente nesse sentido, porque o nosso trabalho é ajudar o negócio de vocês a crescer. E aí, o sétimo aprendizado é quase, eu diria que, tão importante quanto todos os outros. E por que eu digo isso, né? Porque, se a gente não estiver medindo, então, assim, o celular mudou muito a forma como a gente, como a gente se conecta às coisas. A gente está conectado o dia inteiro, só estamos offline enquanto estamos dormindo, e os momentos de descoberta acontecem com mais frequência. Se a gente estiver medindo errado, provavelmente vamos tomar decisões erradas e não vamos aproveitar toda a oportunidade que este novo meio de massa nos traz. Então, o que isso... Aqui é um consumidor e aí eu vou colocar aqui a forma como o Facebook recomenda que a gente olhe a jornada do consumidor. E essa é a forma como a gente vê a jornada do consumidor, como a mesa de pinball. Por quê? Porque acontecem múltiplos contatos. Não é um caminho linear, são múltiplos contatos. Variam de categoria para categoria, variam de negócio para negócio. De novo, não existe verdade absoluta. No mobile está tudo sendo construído e mesmo na jornada do consumidor. Se está mudando o comportamento dele, está mudando a jornada do consumidor. Mas é importante que vocês entendam o modelo de... O modelo... A jornada e quais são esses múltiplos contatos. E a parte importante é a conversão acontece em qualquer momento. Vai variar de categoria para categoria, sinceramente. E aí a gente fala que... Aí, na verdade, um dado tinha me esquecido disso. Por que é tão importante olhar os múltiplos contatos? Porque está acontecendo uma coisa com o celular que eu acho que é essencial. Esse, possivelmente, seja um dos dados mais importantes para a gente ter em conta. 94% do tráfego vem do celular, 69% da conversão vem do desktop. Por isso que muita gente diz mas eu ainda não vejo o mundo mobile first. Porque, é claro, o mundo é o omnichannel nesse momento. Ele não é mobile first. Mobile first está ali, 31%. Tem outros 70% acontecendo no desktop quando você é um e-commerce e quando mistura com a loja física e são dados ainda diferentes. o que você é um e-commerce O que você é um e-commerce? O que você é um e-commerce e o que você é um e-commerce?